E aí pessoal, estou de volta com o detonado do Call of Duty 2. Vamos lá, mais uma missão. Vou mostrar pra vocês a QG aqui. A parte é bem tensa, cheia de inimigo. Inimigo por todos os lados. Ó, tacaram duas granadas em mim. O outro vídeo eu vi ficou cheando pra caramba, mas fazer o que? Regravar que eu não vou regravar, né? Porque é foda. Não, merda. Quase morrendo aqui. Essa parte agora vocês podem gastar granada, de boa. Não vai ter mais nenhum morteiro pra destruir. Só um tanque bem no finalzinho. É isso aí. Aí o jogo também já tá quase acabando, né? Acho que depois dessa só mais três missão. Mas vão ser missões bem intensas, assim. Porque tem missões fodas mesmo. Caso granada lá. Então a gente vai ter que dominar essa QG aqui pra acabar com pelo menos uma boa parte da guerra que tá havendo, né? Aqui na França. Essa parte da França aqui. Vamos ter que tomar essa QG aqui. Vamos lá logo. É um viado de MG ali, velho. Vou matar esse cara agora. Olha lá. Essa QG tá cheia de inimigo, tá? Mas a gente vai tomar ela. Morre, cara. Tomem cuidado. Partezinha bem, bem intensa, assim. Faltando de inimigo que tem nessa bosta, velho. É bem complicado. Se quiserem chegar aqui perto pra tacar umas granadas ali dentro. Aqui vai tá lotado de inimigo. Outra lá. Meu Deus do céu. Tem um cara vivo aqui. Headshot. Nossa, dois. Tomem cuidado que essas moitas aqui vai tá lotado de inimigo. Ah, me tacaram a granada. Não acredito. Brincadeira, é isso, velho? Acho que essa casa já tá vazia, hein, velho? A casa eu acho que ela tá vazia já, essa QG, mas... Deve ter alguns inimigos aqui atrás, ó. Por trás dela. É, falei que tinha uns inimigos aqui atrás? Headshot. 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 O que mais vai querer ficar vivo aqui? Eita. Duas granadas não, porra. Aí é pela ação também. Deixa eu ver... Dar uma geral aqui, beleza. Acho que agora... E quem tá mais vivo aqui? Beleza. Vamos capturar a QG agora. Vamos entrar por aqui mesmo. Beleza. Tem uns inimigos aqui embaixo. Vamos subir aqui com o maior cuidado possível. Acho que é um inimigo aqui. É. Subir aqui com todo o cuidado. Aí, beleza. Tudo limpinho, mas agora que vai vir bastante inimigos, tá? Ó, encontre o Capitão Price na cozinha, né? É aqui, pô. King 6, 2, Easy 6. Temos tomado o nosso objetivo. Cadê a cozinha? Cadê a cozinha? Cadê a cozinha, meu Deus? Acho que é por aqui mesmo. É, eu acho que é aqui. É, aqui mesmo. Ó, Capitão Price aqui. Aqui é a cozinha do negócio. Que é o seguinte. O recomendado é que vocês fiquem aqui no cantinho. Virando pra cá. Que vai vir os inimigos pra cá. E a gente vai ter que esperar os reforços, né? É, vai demorar 3 minutos pra eles chegarem. Ou vai vir inimigo daqui, daqui, de todos os lados. Vai vir uns 300 inimigos. Né? Aqui, mirando aqui. Quando vocês verem que chegar inimigo aqui, você tá com a granada e tal. E é isso aí. Depois a gente vai ter... Acho que quando tiver uns 50 segundos, a gente vai ter que sair. Dessa QG, vamos ter que ir lá pra... É, colocar uma bomba no... Acho que não sei se é blindado ou se é... Um tanque. Acho que é um tanque Tiger, realmente. Ó, acho que tá começando a entrar inimigo aqui. A granada lá. Mas, não gasto todas as granadas, tá? Fiquei com pelo menos duas. Esse micropone tá atirando. Acho que é inimigo ali, ó. Começou a vir os inimigos. Sem eles atirem. Sem medo. Sem medo de ser felizes. Vai vir muito mesmo. E esses amigos nossos aqui não servem pra porcaria nenhuma. A gente vai ter que aguentar os... Um monte de minutos aqui sozinhos, praticamente. E... É foda. Três minutos. Esperar três minutos não é fácil. Ah, não. Microfone filha de uma mãe. É... Bem foda mesmo. A hora que a minha munição não acabe. Pelo amor de Deus. Oh, só quase morri. Oh my God. Cara, que microfone filha de uma mãe. Para de chegar. Pera aí, galera. Deixa eu arrumar essa merda aqui. Aí, arrumou. Arrumou um caramba. Nossa, esse microfone tá atirando. Uh... Tinha que me aparecer uma dessa agora. Aí. Aí. Continuar atacando granada aqui. Ah, não acredito que a granada voltou. Ah, merda. Agora apareceu o tanque. Acho que vocês estão ouvindo o barulho do tanque. A gente vai ter que sair pra destruir ele já já. Não agora. Baixei o de inimigo aqui. Com a granada. Ah, acabar com eles. Acho que não é pra destruir o tanque agora não. Então, galera. Não saiam daqui até o objetivo aparecer ali do... Pra destruir o tanque. Ó, apareceu. Aí vocês poderão até tá saindo, né? Mas... Com o maior cuidado possível. Ainda tem uns inimigos aqui. Acho que é melhor esperar um pouco. Pra destruir o tanque lá. Sai, sai, sai. O Capitão Price já tá enchendo o saco pra nós ir lá. Mas é bem tenso. Ó, vem aqui. Saindo daqui. E vamos em zig-zag, tá? É, vamos destruir lá o tanque logo. Ali tem uns inimigos. Vamos tacar as granadas. Antes de ir lá no tanque, tá? Acabei com aquele inimigo ali que ele é bem chato. Parece que... Opa, tem outro inimigo aqui, velho. Chega aqui. Planta, acho que é a C4 ali, esses explosivos, né? E sai fora. Beleza. Vamos voltar lá. E só agora... Os nossos amigos vão chegar aí pra ajudar, né? Agora o objetivo é encontrar o Capitão Price. Ele tá aqui atrás. Só chegar aqui. E missão concluída, galera. Próxima missão a gente... Já vai tá na campanha americana. Vamos estar... Essa missão é bem, bem foda. Acho que a gente vai tá na Alemanha, né? Acho que a gente vai tá na Alemanha e vai ser bem intenso. É isso aí. Você cumpriu a campanha britânica. Parabéns. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Comenta e avalia e deixe suas sugestões. Se inscreva no meu canal. Fui. Fui. Fui.